E aí pessoal, tudo beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Justin E está começando aqui mais um vídeo E vamos lá dar continuidade a InstaLoss Jedi Fallen Order E se você é novo aqui nesse canal, é claro Não se esqueça de se inscrever, curtir E deixar nos comentários o que vocês acharam desse vídeo Belezinha? Vamos nessa, vai Pera aí, deixa eu ver aqui É, bora voltar a explorar aqui onde a gente Estava Vamos continuar explorando aqui Este lugar Porque ainda tem algumas coisinhas Segura, bichão, segura, Carl Tem ainda algumas coisas que eu deixei passar Que eu ainda não achei Todas Vamos dar um pulo aqui Segura, segura Ele já estava lá me esperando, né Be the one Para subir, be the one O que nós temos aqui Olá, amiguinhos Bora ver, né De qual é Já segura, já Pera aí, tem uma Tem uma cisterna bem ali Cara, eu preciso consertar aquela parada ainda E eu ainda não Achei essa parada Para poder Consertar O PCS Eita, será que a gente está bem próximo Do nosso camarada ali? Bora ver se a gente consegue Enfrentar ele Bora Não dá mais Para fugir Chegou A nossa Hora E aí, bro E aí, cara Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Para onde que eu tenho que ir, né Porque eu não posso simplesmente saltar Be the one Ou vou ter que descer Ah, vou ter que descer Espera aí Vamos descer aqui Rapidão Porque não dá pra Ai Vamos ver se dá pra gente ir por baixo aqui, né Espera Pode carregá-lo mais Obrigado, BD1 Obrigado Obrigado Ele ficou feliz, meu amiguinho Então Pelo menos a gente mata uns camaradas aqui Vem cá, Bichão Com você a gente parte no meio Ai, tem mais Essa larva é abusada, viu Vou te falar, viu Deixa eu ver o que nós temos aqui Oh, tudo bem Então O que foi lá Porque tinha aqui Material de traje Apenas E esse bichão aqui, cara Ok, BD1 Fala pra nós aí O que você encontrou? Vamos lá Porque pra cá Eu não fui ainda não, viu Aqui é novidade pra mim Bora, BD1 Abaixa Ah não, cara Aqui é aquele lugar lá, velho Acabar com a raça desse camarada aqui Deixa eu subir logo por aqui Pra gente Beleza Porque tem uma portinha, cara Que eu deixei passar Eu tô procurando ela Estou à procura de você Deixa eu dar uma volta aqui na nave Só pra ver de qual é BD1, por aqui Será que ele vai sair? Não é nada, né Olha uma mulher aqui Deixa eu ver Talvez eu tenha que trocar uma ideia com ela Passar o teste Então você conhece o BD1? Vem, Bord Vamos falar dentro Como assim eu passei no teste? Eu não fiz nada Get off my sofa Get off my sofa Get off my sofa Get out of there Get out That is BD1 He's with us I don't care who is with you Have any idea how hard it is to get oil state out of patoli meat fabric? Not really Oh, I hope you found something better out there than this droid Oh, calm down, Grease He did O que que eu achei? Tell us, Cal The vault was built by an ancient civilization called the Zepho A Jedi named Eno Cordova hid something inside of it What did he hide inside? A holocron from the archives Contains a list of four sensitive children The next generation of Jedi I knew it Oh, Cordova, you old fool You knew him? Yes, a long time ago I was his apprentice Cordova was a loner That little droid and I are probably the only ones that know about Borgano Hold on, wait a minute, wait a minute A holo-what? A holocron It stores information, but only accessible to Jedi Hang on, I think I have one around here Use the Force This is Master Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi I regret you all that both Jedi Order and the Republic have fallen With that list of four sensitive We could rebuild the Jedi Order And defeat the Empire Okay, no problem Let's get it Except the holocron is hidden deep inside the vault And to get it, we have to follow Cordova's path He mentioned something about the planet Dathomir and the Zeppo homeworld All right, well, where are we going? I'm just asking because I was thinking of maybe making some food Look Before we do anything I need to know something How come you're no longer a Jedi? I had an experience that changed my perspective Okay So I cut myself off from the Force But you still want to rebuild the Order? I believe that rebuilding the Order is the best chance we have against the Empire What do you believe? I believe I can't keep hiding from the Empire So I don't really have a choice As long as you're alive, you will always have a choice Are you with us? I'm still, cara Depois dessa Eu também estou Depois dessa conversa motivadora, né? Um jeito a gente ficar mesmo Mas o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo, é claro Não se esqueça de se inscrever Curtir E deixar nos comentários o que vocês acharam Vou ficando por aqui Um forte, um grande abraço Um forte, um grande abraço Tchau